Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Sem Ti não viverei Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Sem Ti não viverei Eu quero estar pronto pra Te servir Senhor Não de aparência Eu quero ser como Davi Dá-me um coração Segundo o Teu Um coração Puro e cheio da Tua unção Em um mundo de Golias Eu quero andar como Davi Meu Senhor Dá-me um coração Segundo o Teu Não me deixe sozinho Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Sem Ti não viverei Eu quero estar pronto pra Te servir Senhor Não de aparência Eu quero ser como Davi Eu quero ser como Davi Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Sem Ti não viverei Posso rasgar um urso ao meio E matar o leão que vier me tragar Posso matar o gigante Posso matar o gigante Se o Senhor Se o Senhor Comigo está Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo, ó Deus Fica comigo Fica comigo, ó Deus 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 Sem ti eu não posso viver, Senhor